Top 5 Os Animais Mais Pesados do Mundo Versão Terrestre Quinto lugar, Bizonte Esse é um mamífero ungulado ruminante que habita a América do Norte Um macho pode chegar a 1.800 kg Quarto lugar, Girafa O animal mais alto do mundo também é um dos mais pesados, com 2 toneladas Terceiro lugar, Hipopótamo Esse mamífero africano se divergiu das baleias há 55 milhões de anos E pode pesar até 4 toneladas Segundo lugar, Rinoceronte Esse perissodátilo é o segundo maior mamífero terrestre A maior espécie de rinoceronte existente alcança 4,5 toneladas Primeiro lugar, Elefante O maior mamífero do planeta habita a África E na fase adulta pode chegar a 6.000 kg Com relatos de exemplares que chegaram o dobro desse peso